Olá, somos o time de suporte V&D da TOTS e queremos apresentar a você a nova solução de atendimento na palma da sua mão. Conheça o nosso canal de atendimento pelo WhatsApp. Para entrar em contato conosco, adicione o nosso número à sua agenda, se identifique pelo seu CNPJ e escolha o produto desejado. Agora, escolha a opção que atenderá o seu cenário. Temos um time de atendimento preparado para te responder. Nessa conversação, você poderá nos enviar áudios, imagens e o que você achar melhor para a comunicação fluir e sanar sua dúvida. Entre em contato conosco por meio de mais esse canal de atendimento. Estamos ansiosos para te atender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho